Não, não para, 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 não para E aí Asta a gente na palada Asta a gente na palada Láx, láx, láx que sim baixando lá Láx, láx, toma-te amor, vem Láx, 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 láx que sim baixando lá Láx, láx, còn so свои Estou botando lá pra lá Láx, 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 láx Fontece mísmo, baixando lá Láx, 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 láxeli Pronto pra casa E te pula Pais em pôr E te pula E te pula kasih-lopos Esqueci o homem É a mulher Bata 방ão O Gipe Vamos mudar Se é a bruta Para casa Duque e um Fla 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 Distortiçam Dabilidade Fla 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 É o xiné,ăi É o xiné,ăi Tá rolando e termina acontecendo até o chão, até o chão Tá rolando e solto e termina acontecendo até o chão Ao sol do meu brisão, com a mão Quem tá feliz, levante a mão Eu te trato, te burraria, tá ligado que eu já sei Agora relaxa e aproveita, eu assim te burrei, te burrei, vamo lá Tchau, tchau. Não quero decidir, não quero decidir, não quero decidir Precisa procurar, pois é só que eu existir Onde você fica ouvindo pra dançar, não fica aqui A gente só me tirou a boca igual o seguinte Agora eu quero fazer Aí é que eu já com o meu piada, eu já tava com o vale Aí é que eu já com o meu piada, eu já tava com o vale Aí é minha vizinha, eu já com o meu piada, eu já tava com o vale Aí é minha vizinha, eu já com o meu piada Eu já com o meu piada, eu já com o meu piada Eu já com o meu piada, eu já com o meu piada Eu já com o meu piada, eu já com o meu piada Eu já com o meu piada, eu já com o meu piada Eu já com o meu piada, eu já com o meu piada Eu já com o meu piada, eu já com o meu piada Eu já com o meu piada, eu já com o meu piada Eu já com o meu piada, eu já com o meu piada Eu já com o meu piada, eu já com o meu piada Eu já com o meu piada, eu já com o meu piada Eu já com o meu piada, eu já com o meu piada Quem quer beijar na boca dá um grito 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 E aí Eu não sei o que é 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 que Vamos cantar parabéns pra ela?